Fiz o seu álbum Restart há pouco tempo, tive quatro anos sem lançar nada. Foi um recomeço? Sem dúvida, como o próprio nome do disco indica, é um recomeço, um restart. Foram quatro anos cheios de acontecimentos, de coisas a acontecer. Foram quatro anos de crescimento, eu acho, e de amadurecimento. E acho que é essa a diferença principal entre os meus primeiros dois discos e este último. É um amadurecer, é já ter uma noção diferente das coisas que me rodeiam. E foi preciso parar este tempo para fazer tudo como queria, com as pessoas que queria e da forma que estava a sentir na altura. Portanto, foi um recomeço, sim. Foi muito bom voltar e poder ver que as pessoas continuam a apoiar-me e ouvir a minha música e identificar-se com aquilo que eu faço. Porque só assim é que as coisas fazem sentido. Para terminarmos, a Feira São Ator tem 625 anos. Já é um hábito vir aqui à Feira. E estamos a dizer que quando as pessoas vêm à Feira, vêm feirar. Para si, Áurea, feirar rima com que palavra? Feirar rima com... Agora ia ser tão consumista. Com comprar, não é? Feirar rima com comprar, com divertar. Estou a brincar. Feirar faz-me lembrar os meus tempos de criança. Em que eu ia com os meus avós, com os meus pais, às feiras e era maravilhoso poder andar com eles por lá. E passávamos horas nas feiras. Tenho muita pena de não vir com mais tempo para poder também andar por esta, pela Feira de São Mateus. E para conhecer os recantos todos. Mas aí de vir com o tempo. Que isso há para o ano. Quem sabe? Esperámos que sim. Esperámos aqui por si. Obrigada. Obrigada. Obrigada.